Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. Teste Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, mais um Entre Nós, especialmente pra você. Arrasando aqui nos estúdios, na Festa Junina. Você já foi conhecer o nosso stand na Festa Junina de Votorantim? Nós estamos iniciando o programa hoje aqui, mas daqui a pouquinho eu tô lá, hein? E claro, vamos abrir esse programa maravilhoso, com muito mais informações pra você do que saúde, estética, beleza. E quem é a sumidade no assunto, sempre aqui conosco, pra te abastecer de conhecimento, pra ficar sempre linda, doutor Ricardo Proto. Querido, seja muito bem-vindo mais uma vez no programa. Obrigado, obrigado novamente. É sempre uma honra. A mulherada fica doida mandando N perguntas pra cá. Manda sua pergunta, cadê? Tá faltando a sua, tá? Pra saber de estética, como fica linda, silicone, abdominoplastia e a pauta hoje é muito importante. Sim. Já tô gostando. Nós vamos falar de lipoabdominoplastia. Exatamente. Já deu um nó no meu cérebro aqui, meu querido. Você tá bonzinho? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Me conta o que é lipoabdominoplastia e depois eu quero apresentar quem tá conosco nos estúdios também. A lipoabdominoplastia é uma cirurgia muito procurada. Na verdade, essa cirurgia, essa associação entre a lipoaspiração e a abdominoplastia foi preconizada por um cirurgião plástico brasileiro. Então é um orgulho do Brasil essa cirurgia. Nossa, já gostei, é material nosso, é arte nossa, é arte brasileira, minha gente. E quem tá executando aqui maravilhosamente bem, doutor Ricardo Proto. Obrigado. Agora, doutor, nós vamos falar sobre isso. Já dei a introdução do que é a lipoabdominoplastia. Mas é óbvio, a mulherada como fica doida e querendo saber um monte de coisa sobre cirurgias plásticas, pré, pós. Claro que a gente também traz mulheres pra perguntar aqui. E hoje nós estamos com essas divas. Bel, obrigada, querida. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Loide Matos, é uma honra ter você com a gente. Imagina, é um prazer. Essas arteiras, porque ó, não pense não, não se iluda com essas carinhas, não, porque são arteiras feito eu. Mentira dela. É mentira? Agora, conta, é um assunto, assim, que deixa a gente meio curiosa, não é, Bel? Lipoabdominoplastia. Peraí, tem a lipo e tem a abdominoplastia. Agora virou uma coisa só. O que você acha disso, Bel? Agora nem sei mais qual é qual. Não sabe pra saber. Não sei mais. Loide, já tá sabendo do assunto? Quero saber qual que é a diferença de uma pra outra. Na verdade, hoje é muito difícil, né, o cirurgião realizar apenas a abdominoplastia. Sim. Então, a associação da lipo, na verdade, a abdominoplastia, ela trata a porção anterior, que é o abdômen. Através da amarração do músculo e da retirada do excesso de pele e gordura aí do abdômen. Mas a lipoaspiração é importante pra tratar a gordura das costas e, claro, tratar a gordura residual, que não é retirada com a abdominoplastia. Maravilha. Ou seja, veja se eu entendi direitinho. Faz a abdominoplastia, sobra a gordurinha e tira com a lipoabdominoplastia? O primeiro passo da cirurgia é a realização da lipo. 360 graus. Tira tudo. Do tronco. Nas costas, na porção anterior e lateral do abdômen. Depois que o cirurgião começa a parte da abdominoplastia em si. Ah, então ele suga, tá vendo? Nem imaginava. Não imaginava, ou seja, ele tira toda a gordurinha, vai dar aquele excesso de pele, aí o trabalho fica impecável. Exatamente. E o cirurgião, muitas vezes, até consegue tirar uma quantidade maior de pele do abdômen, deixando aí um resultado estético muito melhor. Mas acontece, doutor, de fazer a abdominoplastia sem a lipo antes? Sim. Pode acontecer, em alguns casos isolados, de realizar apenas a abdominoplastia. Mas é pra aquele caso que a paciente realmente não tem nenhuma gordura localizada. Entendeu, Lilian? É dessa também. É muito difícil. É dessa. Não existe. Hã? É difícil, onde tá? Você sabe que existe mulher assim? Ai, não sei. Eu acho que não. Vai ser a lipo-abdominoplastia no caso mesmo. É, porque aquela paciente que tem apenas o excesso de pele mesmo, sem a gordura localizada. Mas se ela existe, já vou avisando. Você aí que só vai fazer a abdominoplastia, não vai fazer a lipo-abdominoplastia. Olha, acabei de perder um pedaço do meu cotovelo aqui. Não é não, Lourdes? Fala sério. Agora, Bel, você faria? Eu preciso da completa. Você precisa da completa? 360, costa, frente, lateral, ponta cabeça, tudo mais um pouco. Não é? É tudo mais um pouco. Agora, muitas mulheres fazem isso, né, Loide? Depois de terem filhos, depois de já falar não quero mais filhos, dois, três filhos, ou quiçá até um filho só, ela tomou essa decisão. Sim. Agora, se ela quiser fazer antes de ter filhos, existe pele o suficiente, ela pode fazer, é aconselhável, não é? O que o doutor diz? Tudo depende da quantidade de pele, se a paciente tem uma flacidez de pele e o cirurgião, através do exame físico, verifica que é realmente uma indicação de abdominoplastia, eu não vejo problema em fazer em pacientes que não tiveram filhos. A única questão que ainda é muito questionada, assim, na especialidade, é a prematuridade. Então, às vezes você faz e você pode preconizar, precipitar a paciente a ter um parto prematuro no futuro. Eu, particularmente, já tive inúmeras pacientes que engravidaram após uma abdominoplastia e não tiveram esse problema de parto prematuro. Não perderam a cirurgia. Falo muito disso. Perderam a cirurgia. Perder a cirurgia acaba perdendo, né, Loidinha? É. Um pouco perde, né? Não tem como, pela própria distensão abdominal. Mas a grande procura por essa cirurgia realmente são mulheres que passaram por um ou mais partos. Sim. Agora, doutor, eu vou catucar, eu vou catucar minha amiga Bel. Ah, eu vou, não aguento. Ela tem dois lindos filhos que os meninos parecem até que nem português falam, gente, porque tem cara de criança importada. Eu nunca vi. Dá medo de chegar perto dos filhos dela, tão lindos que são. Você olha para os meninos e fala, olá, hello. Dá a impressão que o menino vai falar para você, hello. Paguei em dólar, paguei em dólar. Paguei em dólar naquelas crianças. Agora, Bel, estou sabendo que você quer ter o terceiro filho. E você está doida por uma pergunta. Manda. Doutor, pronto, é todo seu. Eu já andei atormentando um pouco o pronto, né, pronto? Imagina, é um prazer. A minha pergunta é assim, eu tenho vontade de ter mais um filho para tentar uma menina. Exatamente. E eu queria saber, logo após o parto, já posso ir para a mesa de cirurgia? Não é aconselhado. Isso a maioria das mulheres busca, na verdade, porque as famosas já saem magrinhas do hospital. Mas, na verdade, após o parto existe aquele período de contração do útero, para redução do volume abdominal. E a paciente está sujeita a múltiplas alterações hormonais. Então, é aconselhado o quê? Seis meses de pós-parto, desde que a mulher não esteja mais amamentando. Aí, sim, ela poderá realizar o procedimento com segurança e com resultado satisfatório. Minha amiga, você vai ter que aguardar seis meses. Faz muita oração que voa. Passa rápido. Agora, doutor, uma outra coisa também que é muito importante, a gestante, ela teve o bebê ali, mas ela ainda está com muito excesso de líquido no organismo, não está? Exatamente. Ela precisa, um chá, tal. O próprio ato da amamentação, ela vai perder o peso, né? Então, tem aquela... Aí, no caso, vai mostrar a flacidez que ficou, né? Exato. E uma coisa muito importante também é que as mulheres ficam com um pouco de pressa após o parto, pelas alterações que a própria gestação ocasionam aí no corpo. Mas a logística do pós-operatório da plástica, ela tem que ser muito analisada. Por quê? Porque não vai poder fazer força. Então, você vai querer pegar seu filho no colo, né? Você vai ter que fazer um certo esforço. Então, isso também tem que ser muito bem analisado. Ai, está vendo só? Legal. Loide, use e abuse também, Loide. Eu gostaria de saber que paciente que não pode fazer esse procedimento, de forma alguma. Esse procedimento, como os outros da cirurgia plástica, não estão aconselhados para aqueles pacientes que têm algum problema de saúde grave e que não tenham uma autorização prévia do cardiologista ou do médico anestesiologista para a realização da cirurgia. Então, é sempre importante realizar todos os exames pré-operatórios, assim ser verificada a saúde do paciente e essa liberação por parte do cardiologista ou do anestesista é essencial para a realização de qualquer cirurgia. Ah, sempre. Sempre prega isso aqui, gente. Olha, tem que ter uma avaliação, tem que ter bateria de exames, né, doutor? Exatamente. Tem que fazer uma prévia assim. Não é chegar lá e falar, doutor, eu vim aqui e só sai daqui magra. Não vai acontecer. Agora, vem a pergunta que todas nós queremos saber. Todo mundo quer saber. Você aí de casa, com certeza, quer saber. Eu já sei a resposta, eu chego e choro, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Doutor, vou retirar a pele, vou fazer uma abdominoplastia, vou fazer uma redução, eu tenho que emagrecer antes? Já falo chorando. Não pode ir amanhã para a mesa? Não pode. É aquilo que a gente sempre bate na tecla também, né? A cirurgia plástica, ela é uma cirurgia que ela não pode e não deve ser utilizada como método de emagrecimento. Então, a paciente estando num peso ideal para o procedimento, ela diminui os riscos como trombose, embolia, que pode ser fatal, problema cicatricial, né, pode ter algum problema com a cicatriz, e também o resultado estético final. Então, cirurgia plástica não é usada como método de emagrecimento e nunca vai ser. É o contorno perfeito. Exatamente. Agora, cada cirurgião tem uma nota de corte de peso, né, isso associado à altura. Então, a gente tem com o método, o cálculo do IMC, que é o índice de massa corpórea. Peso sobre a altura ao quadrado. Eu, particularmente, só opero pacientes com índice de massa corpórea de 27 ou menos. É um sobrepeso, mas é um sobrepeso aceitável e seguro para o procedimento. Loide, vamos cancelar a nossa consulta com ele essa semana? Vamos dar mais um tempinho? Mas acho que vocês estão com o 27. Eu acho melhor a gente dar esses seis meses com uma mulher gestante. É, vamos no shake, vamos em alguma coisa. Vamos lá. Eu tô achando. Porque, doutor, fita essa cirurgia, atingiu o IMC que o doutor pede para sair perfeito com os contornos do jeito que desejamos. Com quanto tempo eu vou bater o olho e vou falar, chegou o resultado final? Você sabe essa resposta. Eu sei também, mas também me interessa. De seis meses a um ano. Seis meses, na verdade. E seis meses. Seis meses, mas com um mês, dois meses, a paciente já visualiza parte do resultado. Mas aquele 100% com seis meses. Não, na realidade, gente, eu vou falar a verdade. Quando ele fez algumas coisinhas aqui que eu não vou falar o que é, não vou, é desaforo. Quando ele fez, no dia seguinte, eu já vi a diferença, óbvio, eu só fui diminuindo o inchaço da cirurgia. Mas no dia seguinte você já tem vontade de colocar aquele tubinho coladérrimo com o decote mostrando o umbigo. É maravilhoso. É, não é, doutor? É, verdade. A pessoa já fica feliz ali. Meu querido, é sempre uma honra. É uma honra pra mim. São N perguntas que temos aqui, né, meninas? Muitas. Mas não tem problema não. A gente vai fazer aquela montagem de perguntas que a gente vai exaurir ele ao extremo. E ele volta. Volta, doutor? Volto, com certeza. Como sempre, né? Sempre. E as meninas podem voltar? Com certeza, foi um prazer, meninas. É sempre uma honra, querido. Obrigada mais uma vez. Obrigado vocês. E até semana que vem. Até semana que vem. É isso aí. Bom, minha gente, enquanto isso, dá uma olhadinha nesse recado maravilhoso que o doutor Dessa está trazendo para nós aqui na TVR de ter um sorriso de sucesso. Olá, eu sou o Décio Almeida, cirurgião dentista no Décio Almeida Dental Ateliê e estou aqui para dar uma dica muito bacana para você sobre clareamento dental. Está com os dentes escuros, amarelados? Pode ser que você esteja precisando dar uma iluminada no seu sorriso. Para isso, a gente tem basicamente duas técnicas. Clareamento de consultório e o chamado clareamento caseiro, onde você recebe um kit composto de moldeiras e mais o material geoclareador para fazer o tratamento em casa. Esse geoclareador é composto de peróxidos que atuam dentro dos túbulos dos dentes e todas as moléculas de pigmento que ele encontra pelo caminho dentro desses túbulos, ele vai quebrando, vai dissolvendo dessa forma, clareando o dente de dentro para fora. Existem algumas tonalidades de dentes que têm mais dificuldade para clarear do que outras. E quem define isso é o cirurgião dentista numa avaliação. Por isso, é sempre muito importante qualquer procedimento desse tipo ter sim um acompanhamento do dentista. Então, não se esqueça, se você quer ter um sorriso de sucesso, procure o dentista. Ele é um profissional apto a esclarecer qualquer dúvida para que você tenha esse sorriso de sucesso. E semana que vem, a gente tem mais uma dica bem bacana para você. Viram aí, minha gente? Que sucesso! Doutor Décio Almeida, como ter um sorriso de sucesso. E é fato, ele não é santo, como eu costumo dizer, mas faz milagre no teu sorriso. E como vocês sabem, nós estamos aqui nos estúdios TVR e também estamos nos estúdios da Festa Junina. Neste minuto, eu estou indo para lá e vamos continuar o programa de O.A. E aí E aí Olá, pessoal. Falando mais um pouquinho das férias, que tal agora repaginar o gourmet? Porque no gourmet a gente vai fazer um churrasquinho, vai chamar os amigos, os amigos vêm, aproveitam, tomam uma cervejinha, um vinho, vamos relaxar, vamos ter uma poltrona legal. Se é perto de piscina, a gente tem que ter os cuidados também de tecido, de material para que pegue a água, que possa sentar molhado para não ter o estresse. A gente vai ajudar em tudo isso, a gente vai sempre pontuar mais do que um produto para vocês. Se você já tem um projeto, fica até mais interessante ainda, mais fácil e mais rápido. Enfim, vamos repaginar o gourmet, férias chegando, fazer o cinema, o gourmet e tudo mais e chamar os amigos e aproveitar a vida, né? Que não é nada... a coisa mais gostosa da vida é aproveitar a vida com os amigos com quem a gente gosta. Tá? Aguardo vocês, vamos tomar um cafezinho e conversar um pouquinho mais. Obrigada. Olá! Estamos de volta com mais Entre Nós para você. Depois dessa entrevista maravilhosa que você acabou de assistir aí com o doutor, Ricardo protou diferente, né? Deu uma passadinha em casa, troquei de roupa, mudei um pouquinho, retoquei o batom, por quê? Para vir aqui e continuar o programa no estúdio TVR da Festa Junina. Só que nós viemos para cá nesse último dia da Festa Junina, gente, porque hoje é o grande dia. É sorteio, é entrevista, são os nossos apoiadores aqui e, claro, não poderia faltar o meu assistente de palco. Ah, que gostoso. Não, você gostou de chamar de assistente de palco? Não, por favor, né? Se fosse o Alex, ele ia morrer, ia cair no... O Alex, o Alex, ele deve estar lá na Montanha Russa. Deve estar. Deve estar perdido lá, né? Olha, acabamos de sair lá da entrevista do doutor Proto, você acredita que ele falou Não, eu vou para a Montanha Russa, eu vou brincar, eu vou comer, eu estou com fome. É uma criança. É um fanfarrão. Isso, depois... É o nome certo para o Alex. Depois eu chamo ele de meu boto cor de rosa e ele fica bravo. Gente, aqui está pegando fogo, está maravilhoso. E hoje... Hoje, hoje... É o grande dia, né, Lilian? Gente, é o dia mais esperado. Agora eu vou falar uma coisa. Se nesses sorteios aí, porque eu estou concorrendo a todos. Ah, eu coloquei o meu nome lá. Eu peguei papel de pão, risquei uns nomes lá, falei, ah, tomara que Deus ajude que seja sorteado, mas não sei, né? Olha, muita gente preencheram uns cupons para participar aqui dos sorteios, né? E é só sorteio mega top. Agora, temos presentes dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, mas temos alguém muito forte que sempre está do nosso lado, não nos abandona, é a Força TVR, é a NET. É, NET? É isso aí. E a NET mandou muitos presentes também para você. Tem uma bicicleta maravilhosa. Dá uma olhada nessa imagem. Está vendo essa bicicleta? Essa bicicleta pode ser sua se não for minha, hein? Ah, e se não for minha, viu? Ah, não, tia, é sacanagem. Se você ganhar, você divide comigo, você me leva na garupa, a gente dá uma voltinha. Se eu fico com um guidão, você fica com a roda. Não, uma roda para cada para ser legal. Olha só. E além disso, tem um negócio muito chique aqui, gente, que é um nome chique que eu não sei dizer não. É, eu também não consigo falar. Eu conheço aquele negócio... Headphone. Headphone, olha que nome chique. Um carregador. Headphone. Com carregador de celular, mas não é carregador de tomada, não. Não. Aquele chique que acende a luzinha, portátil, para você levar para o trabalho, está na rua, não tem problema. Se descarregar, ele está aqui. Você não fica sem, né? Fai NET. Agora, vamos apresentar... As nossas meninas. Vamos apresentar as nossas... Sim. As suas assistentes agora. Sim. Você é meu assistente, apresenta as suas. Ai, que chique, eu dei uma assistência só para mim. Estou aqui do lado... Ela é grande, hein, Líria? É, eu costumo chamar ela de girafinha. Girafinha. Como que é seu nome? Meu nome é Josiane. Josiane, e o seu? Beatriz. Beatriz. A Josiane é modelo mega model, gente. Dá para ver, não precisa falar muito, né? É linda, essa beleza maravilhosa. E a Beatriz, nossa, Bia, assistente maravilhosa, funcionária, que está aqui apoiando o NET, não é isso? Fala um pouquinho, Bia. Que desde o primeiro dia foi só sucesso, né? Só sucesso, não foi? Gente, a peça foi um sucesso. Por quê? Porque TVR é um sucesso. Canal 23 e 26, estamos em mais de 20 cidades. É maravilhoso. Vamos começar com isso. Vamos começar, vamos começar. Porque tem muito prêmio, tem muita gente para entrar aqui para a gente começar a falar. São três kits da NET, hein? Três kits da NET. Vamos lá. Já, só para eu morrer de susto? Ó, está lacrado, Lilian, para te mostrar que a gente não está engambelando, ela vai abrir agora. Estoura isso aí, estoura. Vamos lá. Conseguiu? Foi. Vamos lá, vamos dar uma chacoalhada nisso. Chacoalha isso aí. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Vamos lá. Já via aqui, vai. Aê, se não deixa, tem muito sorteio. Chacoalha, mexe isso aí. Vai, passa para cá. Vamos ver quem é o primeiro. Quem é o primeiro, vamos ver quem é o primeiro, Lilian? Vai ser muita emoção. Foi eu? Aê, é marmelada. Não sou eu. Ah, que pena, não sou eu. Não, não sou eu, que chato, né? Olha só, minha gente, quem é o primeiro ganhador desse headphone mais o carregador portátil? Está aqui, ó, pega aqui. Está vendo aí, Marquinho? Marcou direitinho, então agora eu vou ler. Vamos lá. O que está escrito aqui? Sidney Marcos Alvarenga, de Sorocaba. Sidney Marcos Alvarenga, de Sorocaba. Já ganhou o primeiro. Final do telefone dele? Ah, ê! Fala o final, não. Final 3, 4, 8, 6. Final 3, 4, 8, 6. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse Sidney aqui, vou colocar dentro de uma sacolinha do headphone e a mocinha da NET vai te ligar para você vir buscar. Sensacional. Vamos para o segundo? O primeiro já foi. Vamos lá. Mexe isso daí, vamos lá. Segundo. Enquanto isso eu vou guardar esse daqui que eu fico a maior bagunça nele. Pega lá do fundo, lá do fundo, lá do fundo. Ah! Lá do fundo. Vamos lá, Lilian. Vai, Lilian. Vamos lá. Sorte. Ai, não sou eu de novo. Droga. E a letra também é bem complicada, né? Ó, consegue pegar aqui, Marquinho? Esse é o segundo presenteado da NET. Vamos ler. Tô sem óculos. Vamos lá, Mameli. Vamos lá. Vai. Samuel Dias da Silva, afinal do telefone 5394 de Sorocaba. É, Samuel! Vem buscar, meu amor. Não, pode deixar. A Bia vai te ligar dizendo aonde você vai retirar com ela. Isso aí. Samuel, esse daqui é o seu presente. Um headphone e um carregador de celular portátil. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. O último, então, hein? Vai, chacoalha. Chacoalha com força. O último kitnet que eu vou até guardar aqui. Será? Aham. Vamos lá. O último, Lê. Tá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui o último. Quem será? Tá, 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 tá. Pegou, Marquinho. Essa pessoa aqui. Esse é o terceiro e último ganhador do headphone e carregador portátil da NET. O que que tá escrito aí? Ana Cláudia B. Santos, final do telefone 4623 de Sorocaba. Aê, Ana Cláudia! Ana Cláudia, você ganhou o headphone e o carregador de celular. Agora não tem mais desculpa pra o namorado falar. Não foi você, não foi essa vez. Ficou, ai, tava desligado. Não vai ter mais desculpa. Esse é da Ana Cláudia. Ana Cláudia, tá aqui o seu kit. Tô guardando com muito carinho pra você, meu amor. Isso, Aileen, nem agora. Tem um hiper sorteio. É o prêmio que a Mega Models vai estar sorteando hoje. Então, o prêmio que a Mega Models vai estar sorteando é um saio fotográfico. O quê? Eu não falei pra você deixar pra mim? Tudo bem. Mas vamos lá, hein? Mexe. Pode ser a gente, Lia. Vai ser eu, vai ser eu. Lilian, Lilian, Lilian. Vamos lá, tira o Jô. Eu quero muito o ensaio fotográfico da Mega Models. Vamos lá. Vai, Lia. Ah, meu Deus. Tampa aí o telefone. Vou tampar aqui. Marquito. Mostra, Marquito. Pegou? Diz que sou eu, Marquinho. Não é. Diz que sou eu. Tenho certeza que não é. Quem é? Thaís Fernando, final do telefone, 2882. Não tem cidadão. Votorantim. É Thaís Fernando de Votorantim. Votorantim. Oi, Thaís, vamos rachar esse cuncle aí. Parabéns, você acabou de ganhar um ensaio fotográfico da Mega Models. Próximo. Vamos pro próximo? Agora, antes de chamar o próximo, a gente tem muito apoiador, gente. É muito legal. E tem alguns nomes que nós temos aqui que citar com muita honra. Conta aí. Sammy Cosméticos, NET, Shelby Barbearia e Tattoo, BM Salão Escola, Móveis Rústicos Teles, Supermercado Jardim Clarice, Mega Models, Show dos Sonhos, Pintura Solidária e Lu Paz Biomedicina Estética. Viu, gente? Só gente chique, né? Chique, hein? Só gente chique. Desculpa, gente. Sabe o que é isso? Isso é PBR. Com esses apoiadores de renome, só primeiro mundo. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Tem muito prêmio ainda pela frente. Quem quer o próximo, Lino? Essa é a moça da Mega Models. Por gentileza. Vamos lá. Quem quer o próximo, Lino? Nós vamos chamar agora a Mônica. Mônica. Da BM Escola. É escola e salão de beleza. É um salão de beleza, minha gente, que dá curso também na beleza, que é cabelo, estética e tal. Mônica, vem pra cá, meu amor. Vem pra cá, Mônica. É só presente pra... O povo vem festar, o povo vem comer, brincar, se divertir, tá ganhando presente. Com certeza. Não é? Com certeza. Agora, Mônica, nós vamos sortear o que exatamente? O que você tá dando aí hoje? Hoje a BM tá disponibilizando, com todo esse público lindo que está aqui, uma bolsa de estudo, curso de auto maquiagem, manicure e designer de sobrancelha. É um pra cada pessoa ou são três pra mesma pessoa? Um pra cada pessoa. Então são três sorteados. Três sorteados. Então vamos lá. Então vamos lá, hein? Olha só, pra você questionar uma maquiadora profissional, você acaba de ganhar um curso. Pra você questionar uma manicure profissional, você acaba de ganhar um curso. Aí você aproveita e casa o negócio, compra os produtos da Samy Cosméticos. Só tem uma opinião. Ela é parceira nossa também. Isso aí. Isso aí. Então é manicure, maquiadora e designer de sobrancelha. E designer de sobrancelha. É tudo que toda mulher adora, todo dia, todo momento. Vamos lá? Pode sortear a Mônica. Mão na massa aí. A Mônica que vai pegar. Puxa o Mônica. Lília, Lília. Você tá cheia de querer ganhar, hein? Eu quero, eu quero ganhar presente. Ah, gente, não pode ser um negócio desse não. Vamos pro primeiro? Vamos lá, Lê. Eu vou provar pra você. Eu vou provar, nem sei que vou mostrar um por um que eu tô ali dentro. Eu vou provar. Vai. Eu, aqui. Vamos lá. Pegou aqui, Marquinho? Vê se meu nome não... Meu dedo não tá atrapalhando. Pegou, pegou, pegou. Vamos lá, Lê. A primeira vez também, Lê. O que você tá escrito aí? Fabiana Fernanda Nascimento, final do telefone 2625 de Sorocaba. Fabiana! Fabiana vai ganhar o quê? Pega o primeiro envelope aí. Ela vai ganhar o auto-maquiagem. Auto-maquiagem. O curso de auto... Olha, o que que ela vai ganhar? Curso de auto-maquiagem. Ela vai ganhar... Fabiana, você acaba de ganhar um curso de auto-maquiagem. Só que aquele auto-maquiagem... Sensa... Completo, né? Sensacional. Vamos deixar aqui. Tem muito prêmio ainda pela frente, Lê. Próximo. Vamos lá. Isso, mexe, mexe. Lília, Lília. Pega lá no fundo, ó. Lília, Lília. Pegou, pegou, pegou. Vamos lá. Tá aqui. Tampou. Tampou. Pegou. Pegou, Marquinho? Diz que é Lília. Eu não vou nem olhar. Diz que é Lília. Pera aí. Vai ser Lília. Vai ser Lília. Tatiana... Não sei o quê. Final 8888 de Sorocaba. Parece Cury. Bem difícil. Arreta, Tatiana. Tatiana do sobrenome diferente. Você acaba de ganhar um curso de... Manicure. De Manicure. E ela pode passar pra alguém, caso ela não queira. Pode, pode sim. Tatiana, é seu, você faz dele o que você quiser. Espero que você venha curtir, porque a BM Escola é uma escola renomada aqui em Botorantim. Primeiro mundo, você vai sair uma profissional qualificada e com... Certificado reconhecido. Vamos pro próximo, Mônica? Vamos sim. Qual que é o último? Agora é Designers de Sobrancelha. Ah, vai ser eu. Vai ser eu, porque a minha sobrancelha precisa de um design aí, hein? Exatamente, exatamente. Isso. Vamos lá, Lê. Pegou, pegou. Ai, tia, eu tô... Leia. Isso que sou eu. Giovana Alves, final do telefone 7830 de Sorocaba. Ah, Giovana Alves. Olha isso, meu amor. Vem buscar o teu curso. E como a gente sempre diz aqui, se você... Ah, ele tem uma profissão, tal, não sei o quê, pode passar pra alguém. Giovana. O que fica, Mônica? Nós estamos ali na rua Reverendo José Manuel da Conceição, ao lado do oncelo de Votorantinho. Ah, é fácil. É muito fácil. Aquela avenida da delegacia de Votorantinho. Isso mesmo. Isso, excelente. Giovana, vem buscar o teu curso de Designers de Sobrancelha, tá? Ou passa pra um profissional, não tem problema nenhum, que vai sair com certeza e fica... Obrigado, Mônica. Obrigado, dá um beijo. É Bete. É a Mônica. Sabe qual é a confusão? Beijo. É que são duas só. É. É. É que você perde, Mônica, mas ambas são os amores. Vamos lá. Vamos pro próximo? Vem, tem mais, tem mais, tem mais. Agora nós vamos chamar a Sammy Cosméticos. Sammy Cosméticos? Vamos chamar a Sammy Cosméticos, porque a Sammy Cosméticos vai dar um presente que eu amo. Samanta, vem pra cá, meu amor. Oi, minha linda. Tudo bem? Gente, essa é a Samanta, é a proprietária da Sammy Cosméticos, a namorada do Tiagão. Ai, falei, tô lento. Não tem que falar. Gente, a Sammy Cosméticos trabalha com produtos em estética geral e primeiro mundo. Aqui em Votorantinho também é uma grande parceira. E hoje eu tô sabendo que você vai dar um presente perfeito. Dois. Dois? Melhorou, a gente melhorou. Dois, dois. Dois, sim. Fala antes pra pessoa já ficar ansiosa. Vai ser um kit de progressiva profissional. Nossa. E também um kit de maquiagem completo. Gente, arrasou. Sensacional. Olha só, como todo mundo sabe que aqui são raízes, né? Ah, lá vem, lá vem ela querendo. Não mais eu ganho essa progressiva em nome de anus. Vamos mexer esse negócio aí. Vibrando. Não vai ser você não, amiga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa a laça. Pega lá. Vamos lá. Primeira progressiva, Samanta. E essa progressiva é especial, viu? E ela é só pra uma pessoa ou não? Não, ela dá pra fazer com a amiga, com a mãe. Ela rende mais de 50 cabelos. Ah, então vou entrar nessa fila aí. É, e o bacana é que é assim, ela tem óleo de ojom, queratina, então ela reestrutura a fibra capilar, faz uma reconstrução. Ela brilha. Ou seja, ela alisa e trata. A alisa e trata o cabelo. O cabelo sai perfeito como se fosse um salão. E o quinto que você tá dando, a pessoa chega a fazer 50 pessoas? Sim, 50 pessoas. Me dá aqui que sou eu. Sou eu. Ganhei, ganhei. Vamos ver. E aí, Tiago? Fernando Nascimento de Souza. Final do telefone 7662 de Salto. Pode procurar o teu nome aí que o Fernando nem de progressiva gosta. Mas ele pode dar pra namorada, pra mãe, pra amiga, pra irmã. Parabéns, Fernando. Ai, eu ia me apresentar, meu amigo. Fernando de Salto, você ganhou um kit de progressiva. Cara, é top, viu? Pai, Sam e Cosméticos. Vamos pro próximo. Ao kit maquiagem? Kit maquiagem. No nome de Jesus, Lilia. Vai sair uma mulher, vai sair uma mulher. Lilia. Vamos lá. Puxa aí, Sá. Não, tomara que saia um homem pra ele estar de presente. Também é. Presente a alguém. Vamos ver. Vamos ver. Quem é? Agora é uma mulher, hein. Selma, com sobrenome complicado, B Oliveira, final do telefone 6876 de Piedade. Eu que tô sem, tá errado, eu que tô sem óculos, tô vendo e você vai convir em mim. É Vera. É Vera, 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 o sobrenome complicado, B Oliveira. Vera, com sobrenome complicado de Piedade. Conferiu, minha gente, é a Vera que acaba de ganhar, ela é de Piedade. Piedade. Amiga, arrasta a maquiagem comigo aí que eu preciso. Tá ainda mais sendo by Sam e Cosméticos. Sá, onde fica a Sam e Cosméticos? Como eu faço pra comprar os produtos? Olha, tem duas formas. Na Avenida Otávio Augusto Rangel, 1302, no Jardim Toledo. E a gente também faz entregas, então a pessoa pode ligar. Tem disque? Tem, disque entrega. Que maravilha, hein? Pode passar, usar. Em Votorantim, a gente tá em Votorantim. É o 99841-1804. É só ligar que a gente entrega. Maravilha, Sam e Cosméticos. Maravilha, Sam e Cosméticos. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Minhas makes é tudo by Sam e Cosméticos. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, meu amor. Agora vaza, vai frio. Vamos pro próximo, Monique. Tem muito ainda. A fila tá enorme. Agora, entendeu? Eu tô meio chateada. Ah, eu tô envergonhada. Eu tô chateada porque eu costumo dizer o seguinte, sabe? É difícil você ter colegas assim pra apresentar. Elas são lindas, são magras. As deltas. Acabou de cair um pedacinho do meu cotovelo aqui no chão. Vamos chamar ela? Chama, né? A Adriana, vem pra cá. Ai, Adriana. Nossa querida, Adriana. É em dose e dúvida. É, é que a gente fala, a Adriana é dobradinha. É. São as nossas Adrianas maravilhosas. Oi, tudo bem, Lins? Rio, o estúdio tá um sucesso. Vocês são lindas e magras. E tá deixando o povo tudo saudável, lindos e magros. O estúdio tá um sucesso, mudou de lugar. Mudamos de lugar, agora nós estamos aqui no Jardim Pagliato. Pertinho, hein? Sim, na rua Inês de Souza Rodrigues, número 72, Jardim Pagliato, próximo da gente. Venham conhecer, tá um sucesso. Tá lindo demais, nosso senhor. Eu vou lá. Adriana, gostou da mudança? Muito. A casa nova, tá um sucesso. A casa tá linda, grande, espaçosa, com muitos aparelhos. Muita gente nova vindo. Muita gente nova. E tá ali, né? No Campo Link, é pertinho pra todo mundo, né? Isso, já nasceu agora. Agora, eu tô sabendo que vocês vão sortear alguma coisa. Se for pra emagrecer, em nome de Jesus, eu tô ganhando. Se for pra tirar a celulite, em nome de Jesus, eu tô ganhando. Que Deus abençoe, Xeróis. Você fica quieto que você... Não, mas eu tenho aqui uns negocinho aqui que tá... Depois da saída, eu vou falar um negocinho que você tem. É bom. Vamos sortear. Vamos lá. Mexe esse negócio aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai sair. Vamos lá, vamos lá. Tenho fé, puxa lá. Filha, filha. Vai, Adri. Vai, que que vai, que vai, que vai. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Posso falar o nome? Pode. Larissa Maiara, final do telefone 7174, de Votorantim. Ela deve ser magra, ela não precisa. Ela deve ser magra, ela não precisa. Precisa sim, parece invejosa. Inveja é feio. Aí, Larissa, você ganhou um tratamento chiquetérrimo. Um tratamento chiquetérrimo no Espaço das Adrianas. Fala o nome chique de lá. Como é que é o nome chique de lá? É Uniu Estúdio Personal. Chique. É chique. Gente, vocês estão ganhando agora uma avaliação física completa com testes e mais uma aula incompleta no Uniu Estúdio Personal aqui com a gente. Tá bom? Tá rodadinho, então, hein? Ó aqui, tá. Mas tem aquele negócio chique lá de pilates, aquele negócio, tudo, né? Olha, tem uma sala completa de funcional, tem todos os equipamentos de musculação, o ambiente é climatizado, é espaçoso, tem de fácil acesso para estacionar. Venham conhecer. E para quem não ganhou, repete o endereço? Na rua Inês de Souza Rodrigues, número 72, Jardim Pagliato. E vocês são as personagens que vai cuidar do povo aí, isso, Adriana? Isso, isso mesmo. Ó, nós estamos sorteados duas avaliações. Duas avaliações e dois treinos. Duas? Então tem mais um. Então tem mais um. Ah, então vamos lá. Agora pode o que trocai logo a Adriana 2. Vem cá, Adri. Vai lá. Vem cá. Vamos lá. Vamos chacalhar. Vamos chacalhar. Cadê o primeiro? Esse aqui que ganhou, dá aqui para mim, Adri. Dá licença, deixa eu colocar. Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 agora é um homem, hein? Não sou eu de novo. Foi um homem. Luiz Fernando Manrinque, final do telefone 4695 de Votorantim, até me enrolé, achei que era eu. Parabéns, Luiz. Ai, é Luiz, vai ficar tranquilo, vai ficar Playboy na Union Studio. Gente, que delícia. Que presente delicioso da Union. Repete só o endereço para a gente, porque essa mudança de endereço, muita gente já conhecia, vocês estavam lá no Trujilo. Sim. Agora essa mudança, essa vinda para o Campolim é muito importante para os clientes e os novos clientes saberem. E a localização é muito fácil, né? Repete o endereço, Adriana. Rua Inês de Souza Rodrigues, 72, no Jardim Pagliato. É uma rua sem saída deliciosa. Tem algum ponto de referência? Atrás do... Tem uma paralela da João Vagmino Wey. É muito de fácil acesso. Tanto presente que eu estou perdido aqui, viu? Já que eu não ganhei os seus presentes, vaza que eu quero logo dar uma hora. Beijos. Beijo. Mariel Amores. Beijo, tio. Tchau, tchau. Agora a gente vai para o próximo. Beijo, meus amores. Gente, olha. Olha, eu ainda vou... Eu ainda vou ser magra assim. Eu ainda não vou ter celulite como elas. Ai, por favor. A gente vai ficar esbelto. Porque eu vou comprar uma noção de estúdio que eu não sou bem. Agora, vamos sortear para os meninos também. Sim. Calma, meninos. Sem invejinha. Sem... Entendeu? Porque tem para todo mundo o prêmio. Tem para homem, para mulher. Tem muita coisa ainda. O sorteio que nós vamos fazer agora... Olha, eu vou falar uma coisa. É de um grande parceiro nosso que está arrasando. Está vindo para marcar na cidade. Para marcar. É uma barbearia. Ah, é uma barbearia? Eu tenho aquele negócio de... Não, mas não é qualquer uma não, Li. Não é. Não é. É barba aquecida. É um negócio chique lá. Que não tem aquele negócio de falar assim... Nossa, mas deve ser uma fortuna. Não, não é. Além de ser barbearia, faz tatuagem, estúdio de tatuagem. É uma barbearia e estúdio de tatuagem. Vamos deixar o cara explicar? Ele explica tudo. Eu costumo chamar ele de Chalbinho. Vem para cá, Luca Chalbinho. Pô, querido. Que honra. Seja muito bem-vindo. Bom. Obrigado, obrigado. Lucas, o que nós vamos sortear aqui hoje? Que é um negócio muito chique aí para os meninos, é isso? Dois sorteios para os meninos. Uma barba e um corte de cabelo. Uma barboterapia e um corte de cabelo. Aí sim. Agora, eis a questão. Cortar o cabelo é um corte. Ah, eu faço corte. Mas a barboterapia é um negócio diferente. O que é? A barboterapia é um relaxamento facial para o homem. Limpeza facial e limpeza da barba. E não precisa ter só essa barba que você tem aqui. Se eu tiver esse bigodinho aqui, meu sem vergonha, maroto... Vamos embora. Já relaxa. Relaxa, limpeza, pera. Que beleza, hein? É um tratamento inovador que você está trazendo para poder abrir cutícula, fazer, não machucar. O cara sair de lá feito bumbunzinho de nenê. Que gostoso, hein? Exatamente. Ele dorme na cadeira, literalmente. Bom, então que o meu marido ganhe. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai dizer, ó, Galvão, Galvão. Não, não, não. Eu tenho que ganhar alguma coisa ali, né? Isso aí. Vamos lá, Lucas. Põe lá a mão. Força. Puxa um. Puxou. Vai vir. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem ganhou. Foi o homem. Tá, mas pera aí. Esse homem que ganhou, ele ganhou o primeiro. O corte. O corte de cabelo. Quem ganhou o corte de cabelo? Então, quem ganhou o corte de cabelo foi o Wellington Rodrigues. Final do telefone 5717 de Sorocaba. Ah, o Wellington. Vai ficar gatão, hein? Assim que passar lá, cortar o cabelo, ficar gato, me liga. E agora vai ser o sorteio da barba. Da barboterapia. Barboterapia. Barboterapia? Barboterapia. Então, vamos lá. Agora põe lá a mão. Põe no fundo. Põe bem no fundo e puxa. Tomara que seja eu. Vou arrumar a caneta, por favor. A produção pode me arrumar a caneta. Vamos lá. Também um homem, hein? É mais um homem. Não foi uma mulher barbada. Foi um homem. Foi um homem, minha gente. Vamos lá. Renato Cristi. Final do telefone 5132 de Votorantim. Ganhou a barboterapia. Um tratamento diferenciado. Agora, Shelbinho, o cara acabou de cortar o cabelo, o cara acabou de cortar a barba. Ele quer dar de presente para o pai, para o tio, para o amigo. Ele pode? Pode. Pode presentear o pai, o amigo, quem quiser. Sensacional. Me presenteia, galera. Porque pode ser que o Renato ainda não tenha empenado. Sim, pode ser. Não é verdade? Verdade. Pode presentear um presente. Então, fechou, minha gente. Shelb, aonde está localizado a Shelby Barbearia Itatum? Legal. A Shelby Barbearia está na rua Capitão Grandino, 474, Jardim Paulistano, próximo ao Césio do Mangão. Está arrasando, né? A casa lá é linda, gente. A casa lá é linda. E o Shelby é um grande parceiro que está inovando na cidade. Por quê? Tem muita coisa boa para as mulheres por aí, não é, Shelby? Sim, tem muita coisa boa. Então, você está vindo com a inovação agora para os homens. Exatamente. Para os homens, a barba terapia ajuda a limpar o rosto, a limpeza da barba. A cuidar do homem hoje em dia é moderno. E lá no espaço tem uma cervejinha, um bilhinho escuzinho. Tem uma cerveja, uns petis, para a galera toda lá curtir. Maravilha, hein? É a desculpa que você precisa para ir para o bar, né? Essa é a desculpa que você precisa para ir para o bar e pegar o cabelo cortado. Querido, dá cá um beijo. Obrigado. Meu marido está lá amanhã porque ele está horrível. Cuida dele para mim. Tá bom? Um beijo. Maravilhoso, hein? Eu vou lá para tomar cerveja e fazer essa barba sem vergonha que eu tenho, hein? TVR é incrível, né? Nossa, sensacional. Eu morro de orgulho de ser TVR. Ai, desculpa, falei, estou leve. Vamos para o próximo, Lili. Tem muito ainda pela frente. Não, mas eu estou chateada. Para mim nada. Por que você está chateada? Até agora essa urna não me desculpa. Vai sair? Eu tenho fé? Tem fé. Eu tenho fé. Uns têm fé demais, outros fé de menos. Vamos chamar o próximo? Quem é o próximo? Você está sabendo que o próximo é o luxo aqui do negócio também, né? Ah, meu amor. É mais um luxo. Nós estamos falando dela. A elegância. Ah. Deixa eu falar, fazer pose. Faz a mulher mais elegante desse programa. Uma das mulheres elegantes de nossa parceria. Quem? Lu Paz, Biomedicina e Estética. Ai, meu amor. Maravilha. Olha essa pele. Meu Deus do céu. Ela se cuida, né? Ela se cuida. Vem para cá. Vem aqui do meu ladinho. A Lu Paz, Biomedicina e Estética, vem inovando em tratamentos para pele. A Lu Paz, Biomedicina e Estética, estava meio que distante do centro da cidade e tal, mas ela sempre arrasando, porque o povo vai, o povo lota atrás dela, porque são tratamentos inovadores que você traz, que faz a transformação na mulher mesmo. E invasivo ou não invasivo, você arrasa. E hoje, nós tivemos a informação aqui, através da Union Studio, das Adrianas, que você agora está em parceria com elas para fechar com o Javi de Ouro, é isso? Isso. Eu estou junto com as meninas, com as Driz, é uma parceria assim, que fechou, né? Casamento perfeito. Perfeito. Cuida do corpo, cuida da mente, cuida do rosto, cuida de tudo. Ou seja, elas emagrecem e você vai lá e dá aquele brilho na pele. Sai de lá 100%, hein? Renovada. Gente, partiu a Union, partiu o Lu. Nossa, maravilhoso. E Lu, estou muito orgulhosa, estou muito feliz. Obrigada. Esse seu trabalho veio para cá agora, para o Campolim, junto com as meninas. Seria legal você repetir o endereço onde você está. É na rua Inês de Souza Rodrigues, 72. Legal, que é ali no Jardim Pagliato, né? Uma travessa da João Wei. Isso, é paralelo ali da João Wei, eu sei mais ou menos onde é. É muito fácil o acesso, viu, gente? Joga no Waze que a gente se encontra, né? Porque é maravilhoso, está lindo. É o estúdio das meninas embaixo e a clínica Lu Paz em cima. Lu, agora eu estou sabendo que você também trouxe presente. O que você trouxe para a gente hoje de bom, hein? Então, gente... Posso entrar nessa brincadeira também? Eu trouxe dois. Um. Mas eu vou sortear agora. Ai, gente, ninguém vende um, todo mundo vende dois. Espera aí, como é que é? Você vai sortear o primeiro. Qual que é o primeiro? Qual é o primeiro? O primeiro é um peeling com laser. Peeling com laser. Esse eu vou ganhar. Vai ser eu. Eu quero que você fique à vontade. Vamos lá. Esse eu vou ganhar. Mexe esse negócio aí. Lu, mexe junto para dar sorte. Ajuda lá. Lilia, eu vou sair. Vai ser um peeling, então, hein? É um peeling, gente, um tratamento renovador, facial. Vamos lá. Ai, disse que sou eu. Não é você. De novo eu não vou dizer. Ah, foi azar. Alan SC Gregório. Final do telefone 5079 de Sorocaba. Alan! Alan! Aposto que o Alan vai fazer uma graça e vai dar de presente para a namorada. Aposto. É. Olha isso, Alan. Você acaba de ganhar um tratamento peeling a laser, é isso? Peeling com laser. Com laser. Mas o Alan pode fazer, né? Pode. Aliás, a procura masculina tem sido bastante também. Os homens têm esse cuidado melhor, né? Maior de idade. Vamos lá. Agora tem mais um presente? Tem, mas já foi sorteado. Já? Como assim? O segundo prêmio vai para Lilian. Ah, tá vendo? Marmelada, não. Marmelada. Tiago, Tiago, vem chorar com esse sentido. Vai fazer metade do rosto dela e metade do meu. É mancada. É, eu tô te presenteando com o tratamento facial que você quiser. Ai, gente, desculpa, mas pode... Marmelada, isso aí, hein? Marmelada, isso aí, hein? Peraí, produção, deixa eu pegar o microfone aqui. Então, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Quem ganhou? Foi a Lilian. Lilian Galvão, de Motorantim. Agora você devolve lá, Deus. É. Não sai que eu quero beijar ela. Mentira. Obrigada, meu amor. Verdade mesmo, você tá me dando presente? Verdade. Ai, gente. Se que você puder. Olha, como é aquele negócio que não chora no mal, né? Tá vendo? Mas sabe o que é isso? É a cara de sofridão, gente. É a pedinte. Ela se doeu, ela foi uma pessoa muito generosa. Lu, gratidão eterna, meu amor. É por isso que Lu Paz, Biomedicina e Estética, é o sucesso que é. É o sucesso que é. E agora, na junção com a Union Studio das Adrianas, fechou, gente. Arrasou. Amor. Obrigado, meu amor, hein? Obrigada, meu amor. Nossa. Ai, ti, desculpa, se mata. Fiquei. É, não, vou chorar ali um pouquinho, eu volto já. Posso? Posso ali chorar? Não, você chora, depois eu vou borrar a maquiagem. Agora, o da bike, eu queria pedir até autorização aí pra produção. Fazer diferente, né? A gente pode fazer uma zona aqui? A gente pode fazer uma zona. Vamos lá. Aliás, nós vamos finalizar esse quadro. Produção, me diz, a gente vai finalizar esse quadro com a bicicleta, é isso? Nós vamos finalizar o programa com a bicicleta, é isso? É isso aí. Então, vamos fazer bagunça. Agora, vamos pôr um pouquinho mais pra cá. Puxa aqui. Vamos puxar aqui. Puxa aqui. Vamos lá, vamos fazer um negócio bem bagunçado aqui. Se atentem, porque o meu negócio é assim, eu não gosto de pouca bagunça, meu negócio é muita. Você vai jogar pra cima? Não, eu vou jogar no chão mesmo. Não, vamos jogar pra cima. Põe aqui, ó, ali. Vamos pôr aqui, as meninas jogam pra cima. Eu tava pensando em colocar no chão e as meninas jogam tudo pra cima. Ah, é? Então vamos lá. Então vem cá. Aonde? Embaixo? Isso. Aqui, pronto. Vamos lá. É, então vamos lá. Vai. Vamos lá, joga pra cima. Pega um pouquinho. Vai. Vai. Pega um pouquinho. Pega um pouquinho. Adoro bagunça. Um, dois, três e... Pegou? Pegou, pegou, pegou. Ah, e agora? Agora aquele suspense. Vamos lá. Aquele suspense, Marquinho. É a bike, minha gente, é a bike. Quem será que ganhou? É o Macaloy, de verdade, você tá sabendo. Então vamos lá. É o Macaloy. É o Macaloy. Uma super bike. É um presente by net. Gente, Pia, a bicicleta é show, não é? Pega ela. Põe ela aqui no meio. Vamos fazer bagunça, vamos fazer bagunça completa. É a parte que eu mais gosto. Consegue tirar aí? Gente, olha que fofo. Te louvo a Deus no pneu. Passou por cima. Tinha. Foi. É. Aqui, ó. Segura aqui pra mim. Olha. Gente, pode. Ah, você vai cair já, Lilian. Pelo amor de Deus. Olha só. Ai, que saudades do Alex. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus. Vamos ver. Será? Vamos ver quem é que... Vamos lá, Lilian. Vamos lá. A gente vai embora junto. Então vamos lá. Vem, sobe aí. Pera aí. Me leva aqui no cantinho assim. Vamos lá. Vamos ver quem ganhou a nossa bike. Vamos falar junto? Vamos. Paloma Cristina de Acorreia. Final do telefone 7264 de Votorantim. Paloma, você acaba de ganhar a nossa bike. Viu? Antes que ela venha, você vai dar uma volta. Foi, Marquito. Vamos dar um rolê? Vamos dar uma volta. Mas será que você consegue? Hã? Será que você consegue? Não consigo. Eu vou carregar você. Vamos. Igual o ET, assim que sobe, vamos embora? Segue. Então vai. ET, minha casa. Faz com o dedinho. Faz com o dedinho. Tchau, ET. Vamos lá. Vai. Gente, fica por aqui mais um programa entre nós, TVR. Canal 23 e 26 da NET. Sempre aí, coladinho com você. Deus abençoe por sempre nos receber aí na sua casa com esse carinho. E TVR tem muito mais pra você. Não saia da programação. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pelo amor de Deus, para de falar, Lilian. O Alex tá aqui, mas eu faço o papel dele. Chega de falar, mulher. Vamos embora. Ah, meu Deus do céu. Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema, decora e sacaro. Seja diferente. Seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça a sua beleza. Desce o Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Tchau, tchau.